Olá, todos bem-vindos ao canal Bold, sou Belinda, do canal com dicas para poupar e ser financeiramente feliz. Bom, no seguimento de vários comentários que recebemos referente a este vídeo aqui que falava sobre o fundo ambiental e a possibilidade de obter algum financiamento dentro da compra de veículos de emissão nula, resolvemos fazer um tutorial de como preencher o formulário para quem obteu um veículo de emissão nula. Portanto, vai precisar fazer login no site do fundo ambiental, selecione o formulário e preencha todos os campos. Aqui vamos usar o exemplo da aquisição de duas trotinetes elétricas. Vai precisar também de inserir o talão de compra com o valor dos veículos, assim como a declaração de uso citarino que lhe foi entregue na loja. Então, vamos lá. Creio que por uma questão de estatística é também aqui pedido algumas informações de utilização, nomeadamente uma média de quilómetros e qual a frequência de utilização. Se tiver um talão com mais do que um veículo, como é o caso, vai precisar de os colocar individualmente, de os registar individualmente e depois de ter inserido os veículos, basta clicar em submeter. Repara que fica logo registado a percentagem, o valor que vai receber de reembolso e tínhamos comentado no caso das trotinetes que o reembolso seria de 50% do valor de compra. À esquerda, aqui no separador ao lado, em Estado, consegue ainda verificar como se encontra o registro, que poderá demorar até mais de 3 meses para receber o reembolso. Portanto, agora fica mais fácil conseguir preencher o formulário para obter o reembolso. Gostaste deste vídeo e de alguma forma te ajudou? Então deixa o teu like, partilha com alguém que possa precisar desta informação, subscreve o canal e até ao próximo vídeo. Gostaste deste vídeo e de alguma forma te ajudou?